O maior complexo portuário da América Latina movimentou 133 milhões de toneladas de cargas no ano passado. É a principal porta de entrada e saída de riquezas do país. Em média, 14 navios atracam e deixam o Porto de Santos por dia. São embarcações de todos os lugares do mundo, inclusive da China, Japão, Tailândia, Coreia do Sul e Estados Unidos, países que registram casos do coronavírus, que causa pneumonia. Na China, o vírus já provocou 17 mortes. Há quase 500 casos confirmados. Esses casos trazem à tona uma preocupação à região. O Porto de Santos, que recebe tripulantes do mundo inteiro, pode ser a porta de entrada de doenças. A autoridade portuária diz que a responsabilidade é da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O governo federal garantiu que já colocou em práticas medidas de prevenção ao vírus em portos, aeroportos e fronteiras. O assunto preocupa moradores. Preocupa bastante porque não existe um efetivo controle de quem vem pelos navios. Eles podem descer, ter acesso aqui à população e estar transmitindo o vírus. Sem dúvida. Estamos expostos aqui com esses navios, com esses cruzeiros. Acho que é uma boa oportunidade de trazer o vírus. O que a senhora acha que deve ser feito? Uma fiscalização enérgica, né? Provavelmente também vai chegar no Brasil, porque a gente recebe muitos navios da China, né? Então, é para se preocupar. O que a senhora acha que deve ser feito?